Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Euphoria ou Podcast. Eu sou a Jéssica Baluti. Eu sou a Thaisa Baluti. E eu sou a Thalya. E vamos mais uma vez comentar tudo o que aconteceu no episódio inédito de hoje. Depois do episódio passado, que foi um ataque cardíaco atrás do outro, dessa vez a gente teve um episódio um pouco mais morno, mas ainda assim até um certo ponto, né? Porque afinal a gente tá falando de Euphoria, não tem como ser morno 100%. Mas eu sinto que a gente esperava muito caos e ele veio com uma medida um pouco mais equilibrada. Mas ainda assim a gente tem bastante coisa pra falar sobre. A gente tem que lembrar que ainda faltam mais dois episódios. Então se continuasse um caos, os outros dois teriam que ser ainda mais intensos. E eu senti que esse veio pra primeiro acalmar e depois a gente se surpreender com novas bombas jogadas. Esse episódio me lembrou um pouco aquele em que a Ru vai falar com a Lori quando ela tem toda a ideia brilhante dela de usar a nuvem da galera como garantia. Enfim, quando ela pega a maleta. Que foi o episódio que aconteceram coisas tensas, mas numa linha muito constante, assim, de... Tranquilidade é uma palavra forte, mas é como se fosse isso. Então esse episódio me lembrou um pouco esse outro. Então é de se esperar que os dois últimos sejam gritaria, chute no queixo e confusão. O que que tu achas? Esse episódio poderia ter sido o último da temporada se não fosse euforia, né? Porque ele tem um monte de resolução. Mas não é assim que a coisa rola ali, né? Ah, eu acho que mais ou menos. Pra mim são resoluções que ainda vão virar problema. Porque a gente começa de um jeito que eu realmente não tava esperando, que é com a Ru em casa, lidando com a abstinência. E parece tudo muito pacífico. Apesar da gente ver a dor que ela tá passando e de ver aqueles momentos, assim, muito difíceis, principalmente pra quem tá lidando com ela, né? Pra Dia e pra Leslie. Ainda assim a gente vê que ela não voltou pras drogas. No episódio passado, a gente tava falando sobre como seria muito surreal, assim, se a Ru de repente fala quero ficar sóbria, vamos aí, borboletas, borboletas, ficou tudo bem. E quando o episódio começou, ela lidando com isso, com o apoio da família, ela pede desculpas pro Ali, que eu achei uma cena sensacional. A ligação tem muito silêncio. E é aquele silêncio que grita, sabe? Que a gente fica, por favor, fala, fala, é só falar, me desculpa. E depois que ela fala, ele responde quase que imediatamente, tipo, eu te perdoo. Porque, novamente, o Ali é, talvez, a única pessoa que realmente entende tudo que a Ru tá passando. Então, o perdão dele, na mesma hora, a gente vê um alívio. Tanto é que ela consegue abrir a bala, que ela ficou um tempão ali, né, tendo dificuldade. Isso vai mostrando uma resolução aqui, outra ali. Mas aí eu pensei, eu não acho que as coisas vão se resolver tão fácil, assim. A série tá mostrando que tá tudo bem, mas isso tá estranho. Fiquei esperando aonde teria uma curva nessa situação. E a gente tem no final do episódio, quando a Ru e a Dia tão dormindo, muito irmãs, assim. É um negócio muito fraterno isso, né? Dei, eu posso dormir aqui contigo hoje? Ha, ha. E fica ali uma, literalmente, tipo, sempre do lado da outra. E a mãe no telefone, falando com a instituição, que ela queria internar a Ru, e a gente percebe que deu alguma coisa muito errada. E ela começa a falar, eu conheço a minha filha, ela vai acabar se matando. Eu conheço a minha filha, ela vai acabar se matando. E o episódio termina desse jeito. O que a gente tem da Ru no episódio de hoje é, olha só, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Pera, não está. Até quando vai ficar tudo bem? Eu quanto só, só entre muitas aspas ali, né, a família vai conseguir suportar tudo sozinha. É, a gente tem que lembrar que o vício em drogas é uma doença que não tem cura. As pessoas, elas conseguem ficar sóbria por muito tempo, mas elas nunca falam, ah, eu me curei do vício. Então é uma coisa que a gente sempre pode esperar que a pessoa pode ter uma recaída. Mas acho legal nessa parte do episódio que quando o Ali aparece na casa das meninas, ele dá um espaço pra Dia, né, ele tira todo mundo e fica com a Dia ali e dá espaço pra ela poder sentir o que ela tá sentindo. Ela fica, não, tô de boa, tranquila. Aí ele, não, tá tudo bem, tu não tá de boa. Ela, não, eu tô sem... E ele fica, não, tua irmã mentiu pra ti, tua mãe bateu nela. Teve toda uma situação extremamente crítica, agressiva, vocês forem atrás dela, ela atravessou a rua, tipo, do nada, tu não sabia se tua irmã ia ficar viva ou não, ela desaparece. Tá tudo bem tu ficar brava com as coisas, porque é uma coisa que acontece, a gente tava comentando até no episódio passado, o quanto a gente fica se sentindo culpado de ficar frustrado, ou irritado, ou bravo com uma situação que pede essa sensação, que pede essa resposta, porque a gente fica num lugar de... Mas não vai ajudar. Sim, mas o fato de não ajudar não quer dizer que tu não tá sentindo. E existe o momento de tu conseguir sentir e o momento de tu poder demonstrar e saber que aquele é o melhor momento pra trazer aquele assunto à tona. Então, ela poder sentir, ela se autorizar a sentir e ainda assim não demonstrar 100% porque há um processo de recuperação é uma coisa. Ela negar que ela tá sentindo é outra. É que vai virando uma bola de neve, né? Então, ela reprime, reprime, reprime e ela vai ter que lidar com isso em algum momento na vida dela. Isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem faz terapia sabe que às vezes uma história da tua infância é um grande gatilho e faz a gente entender coisas do nosso comportamento hoje, de certos medos e traumas. Então, eu achei muito importante, pra mim foi uma das melhores coisas desse episódio, foi a sutileza do Ali em falar pra Dia, você tem todo o direito de estar chateada e você tem todo o direito de não confiar na Rue quando ela fala eu quero ficar sóbria porque ela já falou isso antes, ela já decepcionou vocês antes. Então, tá tudo bem não confiar. Você pode ter esperança, a esperança existe, mas falar que você confia, tá tudo bem não confiar porque eu acho que como a gente vê no caso da Rue, ela numa situação muito vulnerável, numa situação que a gente sabe que é uma doença, ela precisa de ajuda, acaba que toda a atenção se volta pra ela. Tipo, nossa, ela precisa de ajuda, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar 100%, tem que ajudar. Mas, e as pessoas, sabe? Se a gente tá carregando uma caixa durante uma hora, nos primeiros 10 minutos é uma coisa, nos 20 é outra coisa, quando chegar nos 50 minutos, ninguém aguenta mais o peso da mesma caixa, sabe? Porque a gente vai enfraquecendo. Então, eu acho que existe um cuidado também que tem que ter com as pessoas que estão lidando com a Rue, que é exatamente isso, de falar, tá tudo bem, pode sentir o que tu tá sentindo, e isso não vai te tornar uma péssima irmã. Porque eu acho que a Dia, ela tem muito medo de ser uma péssima irmã, de não estar ali pra Rue. A gente vê isso nela. Foi uma das minhas partes favoritas, assim, foi esse cuidado de olhar pra quem geralmente não é olhado diante de uma situação dessa. É, uma das coisas que eu mais gostei que ele falou é que no meio dessa conversa sobre esperança, a Dia fala, ah, ela disse que só 5% consegue, né? E aí o Ali responde assim, é, mas quem tem que achar essa esperança é a Rue. E é muito isso, porque se ela não acreditar que ela consegue, ela de fato não vai conseguir. Não adianta os outros acreditarem por ela, sabe? E a Rue responder que quer ficar sóbria, que aceita, tipo, se internar, já é um passo muito grande. Com certeza. E aí quando a gente vê que ela não vai conseguir se internar, é só um aperto no coração, assim, de falar, putz, agora era o momento que ela mais precisava, porque ela realmente está aberta a tentar. E isso já é suficiente para muita gente, sabe? E é uma oportunidade que não pode deixar passar, né? Eu tive um professor uma vez que ele falava, eu não me importo de tirar dúvida do aluno depois que a aula acaba. Porque se a aula acabou e o aluno fala, professor, eu não entendi nada do que você explicou. Pode me explicar agora? Aquele é o momento que o aluno está aberto para aprender. Então se ele vira e fala, a aula já acabou, tchau, ele está deixando de aproveitar o momento que o aluno realmente queria aprender. Eu fiquei com vontade de entrar na série, pegar o telefone e falar, olha, vocês vão resolver sim o problema, porque a gente está há duas temporadas aqui tentando ajudar e agora que a aula está aberta você não interessa, eu levo ela pela mão. Mas aí a realidade não é essa, né? A gente sabe que a realidade muitas vezes não é assim. Assim, acho que é uma coisa interessante até da gente falar que a gente tem a necessidade dessa crítica que é como funciona o sistema para quem está tentando fazer a reabilitação. E principalmente que é considerado um problema público, né? Porque essa coisa de a Ru sai se envolvendo em tráfico com outras pessoas no meio e aí a família dela fica toda no meio dessa história, aí ela foge da polícia, rouba a casa. Tudo isso é um problema que não é só da pessoa, não é um problema particular, é um problema social. Uma vez que envolve todo mundo ali no meio, não é só dela. E a gente ter uma estrutura social que dê conta disso, que ajude a dar conta disso, é muito importante. Então quando a mãe vira e fala eu não consigo dar conta disso sozinha, e aí o Estado como um todo, não consegue apoiar, a gente vê uma defasagem muito grande. E não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vê muito isso acontecer. E nem é para a mãe dela conseguir dar conta disso sozinha, né? Tipo assim, ela busca ajuda porque ela precisa buscar ajuda. Ela não é preparada para lidar com isso, sabe? Então é uma situação realmente muito complicada e mais uma vez a realidade sendo compartilhada com muita gente que não tem noção. Sim, acho importante a gente reforçar aqui também que existe esse peso que é colocado nos familiares, nos amigos, nos relacionamentos em volta de não, vocês têm que lidar com esse ponto. Vocês têm que resolver. Vocês têm que resolver. Eu sei lá como resolver. Como se a mãe dela já não tivesse se questionado o suficiente de o que eu fiz de errado, sabe? Isso é culpa minha? O que aconteceu? Então essa pressão da sociedade realmente não ajuda em nada, só atrapalha. É quase quando a gente vê aquela criança se jogando no chão no mercado e tipo esperneando e a gente vê aquela mãe tipo, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Tipo assim, eu ando e deixo ela ir, eu grito com ela, sento e converso e se ela não quiser me escutar, eu também não sei. Eu também não sei. A gente precisa um pouco desse espaço de conseguir abraçar não só a situação da Ru, mas a situação da irmã, a situação da mãe, de a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa de pessoas profissionais que nos auxiliem com isso. Vamos agora para um outro núcleo, porque esse episódio ele trouxe todo mundo, jogou uma bomba, uma pequena bomba em todos os núcleos e a gente está aqui para tentar colocar um pouco de sentido em cada uma. Nate, Cassie e Mary. Por onde começar? Por onde começar? Acabamos por aqui. Eu posso só falar uma coisa que eu estou sentindo falta de mostrar para a gente aonde o Carl foi parar. Ele foi atrás do melhor amigo dele. Eu estou muito curiosa para entender. Eu quero isso já. A Thaísa criou uma fanfic na cabeça dela. É, faz um spin-off do Carl. Esse triângulo amoroso, eu só estou vendo que assim, ele ainda vai dar muito o que falar, né? Porque quando mostra o Nate conversando com a mãe dele, todo aquele momento, toda aquela situação da mãe dele bebendo junto com ele, cara, ele ainda é tipo um adolescente, sabe? Donada um uísque ali na mesa e ela é extremamente tranquila vendo aquela situação acontecer. E o irmão dele fica meio que se questionando o que está acontecendo é visto como o chato. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Ai, ele é leso. Tipo assim, ele está sendo um pouco sensato. Enfim, toda aquela conversa do Nate com a mãe dele para mim foi muito desconfortável, principalmente quando eles falam da Mad e a mãe deixa claro que ela sabe o que o Nate fez com ela e fala que ai, não, é, meio que ela mereceu, olha o que ela fez, eu também faria. A gente achava que só o Carl era o problema porque a gente não tinha tanta abertura com a mãe na série. Eu até pensei nisso porque no episódio que mostra a história do Carl, mostra a dela também porque afinal eles se conheceram ali, né, adolescentes, ela ficou grávida dele, etc. e não combinava, aquela menina não combinava com a mãe do Nate que a gente via nesse salto temporal, né? Porque ela era muito passiva, ela era muito calada, ela era muito quieta, parecia ser aquela pessoa muito recatada, sabe? E de repente o Carl vai embora e a gente vê um outro lado, ela ali fumando dentro de casa, ouvindo música, tipo, feliz da vida, ela está quase fazendo uma festa porque o marido dela foi embora e conversando com o filho, essas coisas, né, passando um panão para as atitudes dele, falando na cara dele que, pô, ele deu errado, o moleque deu errado, sabe? Obviamente, na hora que ela fala você era uma criança muito doce, pegava água, trazia para mim e tal, e em algum momento parece que isso se perdeu. A gente sabe qual foi o momento, né, porque a gente já viu o episódio com a história do Nate, foi quando ele achou lá os CDs do pai e tudo mais, mas ainda assim, apesar dela não saber o que foi, cara, ela também poderia ser gatilho de muita coisa nele porque ela tem um comportamento muito problemático também, a mãe, entende? Ela não era nem aquela mãe que parecia meio que tentar compensar pelas atitudes do Carl. Eu acho que aquela casa é toda uma grande confusão e... É uma família bastante disfuncional. A família tradicional costuma ser bastante disfuncional, porque para ela mostrar todo aquele tradicionalismo tem alguma coisa sustentando ali atrás que geralmente não está dando conta. Agora, eu quero falar sobre a descoberta da Maddy de que o Nate e a Cassie estavam tendo um caso. eu estava esperando um grande bafafá, uma grande vingança da gata que ela ia causar. E tudo isso, todas essas possibilidades foram cortadas por uma atitude do Nate que... Gente, eu não consigo nem botar em palavras assim, porque que ele é... Esse menino é doido, a gente já sabia que ele é problemático, o moleque é problemático. Agora, o que ele fez com a Maddy está em outro nível de... A gente pode falar que ele é psicopata? É... Primeiro que a gente pode colocar que ele é um grande narcisista porque ele acha que as coisas têm que ocorrer de acordo com o que ele acha que é certo e ele se coloca muito como uma peça central das coisas e como ele é uma boa pessoa fazendo tudo para ajudar os outros e a gente coloca isso num nível de... Na verdade, de sociopatia, porque um psicopata ele não tem empatia nenhuma em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, a culpa é totalmente ausente. E um sociopata ele entra muito mais nisso de ele vai lá, faz toda a situação com a Maddy, né? E aí depois... Ele... Ai, desculpa! Tipo assim, eu só estava tentando fazer uma coisa boa, sabe? Sabe o que eu não faço por mal? Porque ele se coloca nesse lugar narcísico de... Olha como eu sou uma boa pessoa! Parece que ele não vê a real gravidade do que ele está fazendo. Não, ele não vê a real gravidade do que ele está fazendo. Para ele, o fato dele estar fazendo as coisas em nome dele justifica. Eu quero ver o quanto isso vai afetar a Maddy agora. Porque antes disso acontecer, ela estava elaborando um plano, tanto para ferrar com ele, né? Porque ela ficou andando com aquele CD para lá e para cá. E ao mesmo tempo pensando o que ela vai fazer com a Cassie. Inclusive, tem uma conversa lá dela com a Catie que ela fala muito Ah, eu estou pensando em como matar a Cassie. E a Catie está tipo Ha, ha, ha. Nossa, eu entendo. Também estaria. E ela, não, eu estou falando sério. Eu estou realmente pensando. E eu sinto que a Catie não levou muito a sério o que ela estava falando. Eu estava assim, olha, eu não duvido muito não, né? Porque a gente pode esperar tudo dessa série. Não necessariamente matar mesmo, mas de repente se vingar de uma maneira mais maldosa, sabe? Mas assim, para fazer a Cassie realmente sofrer. E toda essa situação com o Nate e com a arma na cabeça dele, eu fiquei, eu não acredito que ele vai fazer isso porque ela fala para ele Ah, eu te amo. Então, ele sabe que ele fingir que vai fazer alguma coisa com ele vai machucar demais ela. É pior do que se ele fizesse com ela. A cena dela chorando encolhida depois que ele vai embora, eu falei, eu acho que ela não vai mais ser a mesma. Pelo menos por um tempo. Mas quem consegue depois de uma dessa? É. Cara, o menino deita em cima dela e fica brincando de roleta russa na cabeça dele perguntando onde está o CD, onde está o CD. Mano, eu tenho um ódio desse menino que ele, quando eu acho que não tem mais para onde crescer, vem o próximo episódio e fala, dá para odiar o Nate um pouco mais. Veja. Eu tenho muita raiva dele e eu já tive momentos de ter muita raiva da Mary, mas era aquela raiva tipo assim, ai, minha amiga, olha o que ela fez. Eu nunca, tipo, tive ódio por ela no sentido de, cara, essa menina, não presta, sabe? Eu sempre achei que ela era muito incompreendida, que ela teve referências não muito legais ao longo da vida dela e tal. Talvez eu esteja passando um pouco de pano? Sim, mas e daí? Vou passar mesmo, entendeu? Eu prefiro passar pano para ela do que para esse Nate. Tá, mas é que quando eu falo que eu acho que ela não vai mais ser a mesma é porque assim, ele já fez coisas absurdas com ela. Mano, ele enforcou a menina, sabe? E ela ainda assim voltava como a Maddy de sempre, ainda tentou esconder, e não sei o que. Agora eu acho que bateu de verdade, sabe? Eu acho que ela vai ficar mal mesmo. Tento que ele fala, né? O problema não é ter um bilhão de ligações da Cassie, o problema é não ter nenhuma ligação da Mary. O que isso significa? Porque ela volta atrás, então quando ela não volta, para onde ela está indo? Foge do controle dele. Por isso que eu acho que ele vai para lá e tem essa ameaça. Mas, uma coisa que eu não esperava era a conversa dela com aquela patroa dela, né? Onde parece que ela ganhou uma percepção de que as coisas são muito maiores do que aquele momento. Então, quando ela percebe aquela patroa dela falando de ah, não, eu fui a outra parte, eu achava que não ia ter ninguém, de repente eu encontrei uma pessoa e não é uma relação caótica, a gente não briga, não precisa ser caótico. Parece que vira uma chave ali de existe outra forma de se relacionar? É uma referência boa, finalmente, né? Tipo, que mostra um outro lado para a Mary que ela não cogitava de repente. É, e até porque ela fala assim, ah, se tu fosse mais velha, eu até me preocupava, mas tu só tem 18 anos. Uhum. Tipo, mostrando que realmente aquilo não é o que vai definir a vida dela, né? Não deveria ser, pelo menos. Mas, sobre a patroa da Mary, vocês acham que em algum momento ela vai tentar alguma coisa? Eu já achei mais. É, eu achei mais. Acho que talvez rola uma identificação, mas não sei se necessariamente mais esse affair que parecia que teria. Ela vê na Mary uma pessoa com quem ela pode conversar, sabe? Que é de fora do mundo dela, porque ela parece fazer parte de um meio bem, tipo, ah, de socialite, né? Uma galera muito rica e tal. E eu acho que talvez com a Mary ela consegue ter uma conversa um pouco mais real. Eu já achei que poderia ser uma affair naquele episódio que ela toca na mão da Mary e tal, não sei o quê. Mas, agora eu acho que não. Eu acho que pode ser mais um lugar onde a Mary está se aproximando de uma referência que ela considera fazer sentido. É, talvez, inclusive, ela seja a pessoa que ajude a Mary a sair de toda essa situação que ela está agora, né? Internamente, eu digo. Agora, falando do Nate, o que foi aquela cena que ele vai na casa da Jules entregar o CD pra ela? Eu amo, desce. Cara, esse moleque, ele se acha o centro do universo. Desce. Ele acha que ele está falando com quem, brother? Claro que ela desceu, porque ele falou é sobre você e meu pai, que nananã. Pô, ele tocou num assunto que ela se sente ameaçada. Então, óbvio que ela vai lá pegar. Aí, do nada, ele é legal com ela, né? Assim, na superfície. Ele está sendo legal com ela. Dá o CD, fala, olha, não tem outra cópia, estou te dando isso aí. Tudo que eu falei era verdade. Para mim, o Nate só entende que ele é apaixonado pela Jules. Vai lá, faz isso por ela, porque ele realmente gosta dela. Deixa claro que tudo que ele falou era verdade. Quando ela pergunta, por que tu está fazendo isso? Aí ele, ah, vamos manter o motivo em segredo. Então, assim, ele não quer expor e ele está repetindo o que o pai dele fez lá atrás, que é, vou negar meus sentimentos e vou ficar com uma pessoa que é padrão, que me ama, que vai fazer as coisas por mim, sabe? Que, tipo assim, vai me servir, entre aspas, ou nem tanto, né? E aí ele liga para a Cassie, fala tudo que ela quer ouvir, que é, eu te amo, vem para cá comigo. Até porque ao longo do episódio a gente vai vendo que a relação da Cassie com a mãe dela e com a irmã está já se desgastando muito por toda essa situação com o Nate. Então, ele vai lá, leva a Cassie para a casa dele, porque agora ainda tem a questão do bilhetinho que ficou lá para ele, que agora você é o homem da casa. Está na tua mão. Ele tem o irmão mais velho, mas quem é o homem da casa? É, que o irmão mais velho dele parece ser meio pamonha, né? Então, faz sentido. E tem também o fato de que a mãe do Nate deixa bem claro que ela gosta da Cassie e que ela não gostava da Mad. Eu não vejo muito ela intervindo, sabe? Impedindo o relacionamento do Nate com a Cassie. Ela vai aceitar de boa, mano, contanto que ela tem a cachaça dela, o cigarrinho, está tudo certo. Sim, inclusive ela vê a Cassie entrando, a Cassie vai lá dar um tchauzinho e ela vai lá, tudo bom, pode ficar à vontade, a casa é tua. Então, o Nate, ele realmente está fazendo o caminho para repetir o que o pai dele fez, mesmo vendo o resultado disso. Quando ele teve toda, toda aquela visão de que ficar com a Cassie ia dar para ele, principalmente na ausência do pai, uma certa normalidade, eu acho que é onde ele está almejando esse lugar onde, será que existe uma forma disso aqui ficar pacífico, disso aqui ficar tranquilo? Eu tenho alguma escolha diante disso? Principalmente, eu não acho que ele tem a noção que a gente tem, ele sabe que o pai dele se envolve com caras também. Mas eu não acho que ele tem a noção dessa parte de ele abrir o mão de ficar com uma pessoa que ele gostava, porque a mãe estava grávida e afins. Da parte emocional, né? Ele acha que é só a parte carnal, mas tem muito mais por aí. Sim. Agora, a família da Cassie, eu não sei o quanto elas vão ficar de boa, eu acho que a mãe dela ainda vai lutar por ela. É que a mãe dela é engraçada, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem um comportamento de uma mãe muito que não se importa, muito cool e não sei o que, ela se importa. Ela é uma das mães mais atentas e presentes que a gente vê na série. Ela sempre percebe quando alguém não tá bem. Cara, o fato dela ter escondido todas as facas da casa e depois ela vê a Cassie tentando se cortar com um abridor de vinho que ela tira e ela vira pra Alex e fala, eu te falei. Então a mãe dela parece estar ausente, mas ela não tá tanto, ela presta atenção nas coisas. Então eu acho que talvez a mãe pode ser o que vai tentar resgatar a Cassie desse relacionamento extremamente abusivo, mas eu não sei se ela vai ser suficiente, porque ela tem um lugar também de falar, quer saber, então beleza. Eu acho que ela pode deixar a Cassie fazer isso por um tempo pra ver se ela entende sozinha, que não é o melhor pra ela, mas eu não acho que ela simplesmente vai abrir mão sem lutar por... Enquanto a Cassie sentir que ela tá sendo muito amada, ela não vai perceber. É irmã, mas é o Nate, né? Então assim, até quando ele vai conseguir fazer isso? Ele manipula, então é um tempo que pode ser assim, longo. Eu não sei o quanto a gente vai conseguir ver essa história desenrolar. Eu quero falar sobre um outro núcleo que foi explorado nesse episódio, que é caótico. E aí a gente deixa pro final a parte que tá todo mundo pirando, que aqueceu o nosso coração, né? Mas antes da alegria, vamos falar um pouco mais de caos, que foi a Cat e o Ethan. Eu vi algumas pessoas comentando, tipo, ah, e que horas eles vão entrar na série? Porque realmente foi um casal que não recebeu tanta atenção assim como outras tramas. Mas também quando recebeu, cara, o que foi aquela conversa da Cat com o Ethan? Foi muito difícil assistir a cena sem ter vontade de entrar lá e falar algumas verdades assim. Cara, que dó que eu fiquei dele. E eu acho engraçado porque ele tava muito consciente do que tava acontecendo. Tanto que ele fala pra ela, você tá inventando isso? Você tá inventando que você tem uma doença? Eu acho que você quer terminar comigo e só não tá tendo coragem de falar. E ela começa a distorcer tudo que ele tá falando e tem uma hora que eles só soltam, eu tô tentando só ser uma pessoa decente. E eu falei, sim, você tá conseguindo. Alguém fala pra esse minha garçonete que foi lá quinta às vezes, tipo, só fala pra ele, amigo. Tá, tudo bem. Vaza, vaza que isso aqui vai te dar problema. E ela cria um universo paralelo na cabeça dela, pra ela é mais fácil criar uma história completamente estapafúrgia do que assumir que ela não quer namorar com, em teoria, o garoto perfeito. ela começa e eu falei, tá bom, ela tá com dificuldade, mas ela vai conseguir falar pra ele que não quer mais. E aí, do nada, ela simplesmente para e fala, então, eu tô com uma doença e começa a inventar e eu fiquei, pera, não. Aí, quando ele fala, ah, tu tá mentindo, né? Eu vencei, ainda dá tempo, sabe, dela virar e falar, é, ai, desculpa, eu tô muito nervosa, eu tô, sabe, com medo, não sei o que, de sabrinha, realmente. Mas não, ela só continua e vai piorando cada vez mais a situação dela. É aquele negócio de, assim, começa com uma pequena mentira que tu, ela podia só ter falado, não é verdade, foi mal. Mas aí, ela vai cada vez mais se sufocando naquilo, até que chega um momento que eu percebi que ela tava querendo acreditar no que ela tava inventando. E ela quer tanto acreditar que ela vai repassar pros outros a parte que ela quis acreditar, né? Quando ela manda mensagem pra Mad falando que, ai, o Ethan fez, é uma coisa muito absurda com ela? Eu acho que é uma coisa interessante de a gente prestar atenção aqui, que é, a gente teve um belo exemplo do que é gaslighting, né? Que é essa coisa de uma pessoa tentar distorcer o que tu tá trazendo em pró dela mesma. O Ethan, nessa parte, ele conseguiu entender que não era sobre ele e simplesmente saiu. Eu acho que ele não caiu no conto do vigário ali. Só que, independente dele não cair, a pessoa que tá fazendo toda essa manipulação da história, seja pelo que for, porque a Cat, ela realmente olha, ela fala, eu não banco depois de tudo que aconteceu, né? De eu brigar pra conseguir ser vista, amada, e eu fui vista e amada pelo que eu sou por simplesmente não querer. Ela não banca, então na cabeça dela ela precisa criar uma outra coisa pra ela sustentar o que tem ali. entendo, mas ainda assim, não concordo. Se isso em algum momento acontece com quem estiver aí do outro lado, quem estiver escutando a gente, é importante a gente conseguir sustentar esse nosso lado Ethan de, tá, eu entendi que essa outra pessoa não consegue bancar isso daqui, mas eu não vou comprar o que tá sendo vendido. Que provavelmente a outra pessoa, ela não vai entender o que tá acontecendo enquanto ela não conseguir bancar aquilo que ela tá tentando manipular pro lado dela. Uma das pessoas não pode comprar e a outra que tá vendendo vai continuar vendendo o peixe dela porque é o que faz mais sentido pra ela naquele momento. É, mas vocês acham que para por aí essa história dela com o Ethan? Porque eu acho que não. Eu acho que ela vai continuar inventando coisa, vai falar pra Mary que, ah, e olha o que ele fez comigo, vai criar a situação do jeito dela, que vai favorecer a ela, e eu acho que em algum momento vai ver a tona o que realmente aconteceu, pra que ela tá mentindo. Porque essa série, ela sempre faz isso, né? Em algum momento vem à tona a mentira. Mas eu não, eu não sei, eu acho que vai virar muito mais uma jornada da própria Cat com ela e as questões dela do que uma trama dela e do Ethan. Eu não vejo muito como desenvolver mais o personagem do Ethan dentro da história dela. E eu não sei se as amigas dela vão acreditar 100% nisso, porque, cara, elas acompanharam o relacionamento deles dois de perto. Então, dependendo do que ela vai falar, que o Ethan fez com ela, eu não sei se a Mad vai acreditar, a Mad é uma menina inteligente, sabe? Eu não sei se ela, conhecendo a amiga dela e conhecendo o Ethan, eu não sei o quanto ela vai comprar isso, não. Inclusive, tem uma conversa dela com a Mad, enquanto a Mad tá elaborando lá, eu quero matar a Cassie, não sei o quê, ela fala, ai, nunca confiei nela. Soltou um negócio que eu só fiquei, como assim, nunca confio nela? Vocês eram amigas, sabe? Por quê? Ai, porque ela parece ser o tipo de pessoa que faria isso. Então, o que mais que a gente não sabe da Cat? O que mais que ela vai começar a mostrar daí? E se ela foi capaz de inventar uma mentira nesse nível, pro Ethan, que era uma pessoa que ela gostava, o que mais ela não é capaz de fazer, entendeu? Eu quero que vocês aí de casa coloquem nos comentários o que vocês acham, o que a gente pode esperar do futuro da personagem da Cat. E pra gente terminar esse episódio com uma sensação gostosa no coração, galera, vamos falar do nosso casal. Fexy, o nosso chip, o chip mais chipado de toda a história de Euphoria, finalmente tá indo adiante. Porque eu senti que eles ficaram meio esquecidos ali pelos últimos episódios e agora a gente teve vários refrescos. Teve Lexi na casa do Fex falando sobre assuntos muito pessoais, ela fala sobre a peça, sobre a dúvida dela, será que ela deve ir adiante com esse projeto? Porque ela acha que pode afetar a irmã dela de um jeito muito negativo. E do nada, eles tão vendo o filminho e cantando, galera! E o que eu achei mais incrível foi o Fex falando pra ela e colocar na peça ele dando porrada no Nate! Ele fala isso mesmo. Ah, é um piadista, né? O rapaz. Agora, pra mim, o auge é os dois cantando. De verdade. Porque ela começa a cantar, né? Ali chorandinho. Aí ele fala, ah, tem alguma coisa no meu olho. E aí, de repente, ele começa a cantar também. Stan. Tipo, daquele jeitão dele, assim. Perfeito, zero erro. Pega na mão dela, mas eu fiquei pensando, ó o Fex, vai mais rápido aí, colega. Irmã, é o Fex. Já viu como ele fala? Ele é devagar. Dá um tempo pro cara, entendeu? Tudo bem, eles tão curtindo o momento. Falando em curtir o momento, quem não curtiu muito foi a Fê, né? Ela deu uma olhada ali, meio desconfortável. Eu fiquei numa sensação de que parecia que ela tava meio que com ciúmes. Mas aí eu acho que vai dar interpretação de cada um. Pode ser que não seja, mas, cara, vem chuva pesada pelos próximos episódios, porque a gente descobre que aquele menino que é namorado dela, ele tá cooperando com a investigação da morte do Mouse. Que vocês lembram bem que foi morto pelo Ash. O que me deu muita aflição é que na hora que ela tá falando com ele na câmera, o Ash foi ao banheiro. Eu fiquei, mano, pelo amor de Deus, volta tempo, volta tempo pra ficar desconfiado. Porque se tem uma coisa que o Ash é desconfiado. O menino é atento. Então eu acho que isso daí ainda vai dar um desfecho, assim, bombástico pra dinâmica ali do Fez e do Ash. E o que me deixa muito chateada é porque agora ele e a Alex estão, né, criando ali uma relação. Pô, a mãozinha, a mãozinha. Teve todo o negócio. E eu acho que no final vai dar uma bomba, assim, na vida do Fez que me deixa triste. Me iludir em paz. Pois é. Eu queria me iludir em paz, mas eu tenho essa teoria aí de que eu acho que eles não vão conseguir ficar juntos. Eu vou fechar meu olho. Não agora, pelo menos. Enquanto não acontecer, eu não acredito. Ai, gente, juro. Eu não quero. Se o Fez morrer, eu vou ficar muito triste. Eu me recuso, eu ressuscito ele. Conta pra gente aí o que vocês acham. A gente adora ler os comentários, então, pra quem tá acompanhando a gente no YouTube da HBO Brasil, coloca aqui nos comentários as teorias de vocês e também as opiniões sobre o que vocês acharam desse episódio, os chips, os personagens que vão morrer e que não vão morrer. Lembrando que todo domingo às 23 horas tem episódio inédito de Euphoria na HBO e HBO Max e logo em seguida a gente tá aqui no YouTube da HBO Brasil e também em todas as plataformas de áudio pra comentar com vocês tudo que tá rolando nessa série que só fica cada vez melhor e mais bombástica. E vamos de esperança e fofoca. Até o próximo domingo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.